Então, ó Nós é um dos mais vilão De ousas culpa o mundo, então pega a visão De ousas culpa o mundo, então pega a visão Não tinha pata com ninguém, nem colava E agora nós tamo portando o cifrão De ousas culpa o mundo, então pega a visão O menor se destacou em honrou a sua quebrada Cresceu no mundo do crime, ajudou a rapaziada E tempo se passou, o menor se evoluiu E com seu talento, o ar e o dom, ele explodiu Obrigado, minha coroa Eu tô mó feliz, alto acreditou no sonho de um pivete Que acompanha a música e nasceu com o dom Que acompanha a música e nasceu com o dom Só sabia a quebrada que ele era a revelação Então vai, nós é um dos mais vilão De ousas culpa o mundo, então pega a visão De ousas culpa o mundo, então pega a visão Não tinha pata com ninguém, nem colava E agora nós tamo portando o cifrão De ousas culpa o mundo, então pega a visão O menor se destacou em honrou a sua quebrada Cresceu no mundo do crime, ajudou a rapaziada E tempo se passou, o menor se evoluiu E com seu talento, o ar e o dom, ele explodiu Obrigado, minha coroa Eu tô mó feliz, alto acreditou no sonho de um pivete Que acompanha a música e nasceu com o dom Que acompanha a música e nasceu com o dom Só sabia a quebrada que ele era a revelação Daquele jeitão, de ousas culpa o mundo Vamos junto